Ajuda! E se às vezes perder a paciência que acontece por conta da sobrecarga... Aí você lembra... Aí você respira. Primeiro respira fundo. Respira e depois lembra que a sua mãe passou 30 anos da vida dela dedicada a você. É verdade. No meu caso são 33. 33, né? Não, não são 33 porque eu saí de casa... Mas são mais de 25. Eu saí cedo. Eu saí cedo de casa. São mais de 25 anos. Tá, é verdade. Tem o chão aí pela frente, então pensa nisso. É verdade. A mãe tá certa. Quase sempre ela tá certa.